Galera, hoje eu vou falar um pouquinho do capacete Bell XR Spherical Um capacete com a tecnologia Spherical, que é uma tecnologia de absorção de impacto Então ele vai evitar gerar problemas no cérebro com um impacto muito forte Então é um capacete com a tecnologia mais segura que existe O legal do capacete, ele tem uma espuma bem aqui na frente, seria uma espuminha extra Eu depois vou mostrar mais para vocês Para evitar que o suor escorra tanto no óculos ou principalmente nos olhos Essa aqui é a espuma, que vai ficar em contato com a testa Para evitar que fique escorrendo suor Uma espuminha bem confortável, ela é bem grossinha O sistema de encaixe dele é magnético, então ele é bem fácil de tirar E também na hora de colocar, você consegue colocar com uma mão Sendo um sistema bem seguro Ele tem um ajuste na nuca Tem uma entrada de ventilação extra na parte dianteira Que é para refrescar mais a cabeça Essa entrada também serve para óculos Às vezes você sai para pedalar de tarde, começa a escurecer Você já consegue colocar os óculos aqui É um capacete de R$ 1.899 com muita tecnologia E isso você só encontra aqui na Pro Sport Bike O que você está esperando? Vem já garantir o seu R$ 1.899 com muita tecnologia